O jacaré é um amigo, o javali, vocês viram? O javali falou, vai embora, vai. Isso aqui é uma sorte danada, viu? Ela é vaquejada, ela pensa que tá na vaquejada, quer fazer show. Olha o show que ela levou, pessoal. E o alí quebrou umas costelas dela, porque ele viu. E aí, pessoal, a Alissa, é incrível que ela vai conseguir abrir isso. Isso aqui é uma casca de palo, chocoto, de pé, bonde, alguma coisa assim, pessoal. O que isso ela consegue? Ela não vai conseguir. Não vai, pessoal. Se ela não conseguir abrir, isso é uma casca de palo pra lá. O cavalo, né? Sempre o cavalo, pessoal. Ele voou que parecia um pedacinho de pano. Isso aí, o cavalo, isso não é nada. Não é nada.